Oi, pessoal! Hoje o canal Enfermagem Digital traz mais um vídeo sobre cálculo de medicamentos. Nós vamos pegar um medicamento específico, que é justamente a gentamicina, trabalhando mais uma vez com vocês uma questão de concurso público. Ok? Então, vamos lá para a questão. Então, foi prescrito o medicamento gentamicina 20mg por via intramuscular. Na unidade, nós temos disponível ampolas de 80mg por 2ml. Quanto deve ser administrado? Bom, a questão do concurso público traz para a gente alternativas de AE, né? Letra A, 0,8ml. Letra B, 0,5ml. Letra C, 2ml. Letra D, 1ml. E letra E, 1,5ml. Então, são essas as questões para a gente fazer a avaliação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é justamente o quê? O medicamento, né? Nós devemos olhar na ampula desse medicamento e ver qual que é a concentração que a gente vai encontrar nessa ampula. Bom, a concentração da ampula que foi proposta na nossa questão foi justamente de 80mg por 2ml. Então, essa é a concentração que tem na ampula. Sabendo disso, nós vamos começar a montar a nossa fórmula de regra de 3. 80mg em 2ml. Qual foi a prescrição? 20mg. Então, vamos colocar abaixo de miligramas. Então, miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml. Então, xml, né? Que é o que nós vamos procurar. Bem, nós sabemos que pela regrinha de 3, o número que está com a incógnita, ou seja, com o x, inicia com a multiplicação. Então, 80 vezes x dá 80x, que é igual... Na parte superior, a gente multiplica também cruzado, né? Então, vai ficar 20 vezes 2 também. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é resolver a multiplicação aqui. Então, nós temos 20 vezes 2, que é o mesmo que 2 vezes 20. Nós temos o resultado de 40. Dividido, né? Dividido. É só lembrando que o número que estiver do lado do x, ele sempre vai passar embaixo dividindo. Então, a divisão vai ficar x igual a 40 dividido por 80. Bom, nós sabemos que o 40 é maior que 80, então, essa divisão vai ficar um pouco mais difícil. Mas aqui é simples, não é tão complicado assim, não. O que a gente tem que fazer primeiramente? Como o número é menor, nós vamos ter que colocar o zero na frente com uma vírgula e acrescentar um zero lá no 40, que vai acabar ficando 400. Agora, tem condições de a gente resolver. 5 vezes 8, eu sei que é 40. 5 vezes 80, eu sei que é 400. Então, 400 menos 400 dá zero, né? Então, o resultado dessa divisão x, que é igual a 0,5 ml. Bom, vamos voltar lá para a questão para a gente fazer a marcação. Então, mais uma vez, a prescrição foi gentamicina 20 miligramas por via intramuscular e na unidade temos disponível ampulas de 80 miligramas por 2 ml. E a questão perguntava quanto que deve ser administrado. A questão A, 0,8 ml, B, 0,5 ml, C, 2 ml, B, 1 ml e a alternativa E, 1,5 ml. Pelo resultado que nós tivemos, a alternativa B, 0,5 ml, ou seja, 0,5 ml, para ser administrado. Ok? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, peço para vocês clicar no gostei, isso é muito importante para a gente. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se você ainda não for inscrito, peço para você se inscrever no nosso canal para a gente crescer cada vez mais. E dentro daquela mesma linha, comentem. Os comentários de vocês são muito importantes. E mais que comentar, nós precisamos que vocês tragam para a gente sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Ok? Abraço aí! Abraço aí! Abraço aí! Abraço aí! Abraço aí! Obrigado.